Uma médica de todo o nosso respeito, uma médica que é do Hospital da Mulher, de suma importância, doutora Daniele Freitas. Daniele Freitas, gente carioca hoje vai invadir a Daniele Freitas, que é uma doutora, é uma médica, uma administradora, enfim, ela está à frente de um Hospital das Mulheres, é isso? É isso mesmo. Um BTZ bem certo, a Lourinha estudou. Eu quero te dizer o seguinte, primeiro parabéns por você estar à frente de um trabalho tão bacana, que é a maternidade, ela é obstetra também e ela é ginecologista também, né? Isso. Ai, eu fico até emocionada. Quantas crianças mais ou menos você tem no teu leito lá, nascendo? Então, a maternidade ela é a maior do estado, então são uma média de 700 partos, por mês. Meu Deus! 700 partos por mês. E me diz uma coisa, a gente está num momento muito difícil, né? Porque, embora a internet, a tecnologia acelere o conhecimento dos nossos teenagers, né? A gente acaba que tudo é muito acelerado até na vida deles, né? Exato. Inclusive, engravidam muito rápido, né? Muito cedo. Sim. Isso aí, infelizmente, é uma realidade que nós ainda temos bastante. E por se tratar de um hospital na Baixada Fluminense, eu acho que essa frequência acaba sendo ainda maior. Mas nós temos alguns grupos de apoio que, inclusive, ajudam essas adolescentes, né? Que acabaram acelerando todo esse processo da maternidade, para que elas não encarem de uma forma tão difícil o momento do parto, do trabalho de parto, enfim, uma maternidade humanizada. Então, as pacientes, elas adotam uma série de técnicas não farmacológicas, não medicamentosas para dor. Elas podem dançar, podem tomar banho. Ih, que legal, gente! Olha que bacana, doutora! Quer dizer que elas... Vamos explicar melhor como é que funcionam essas técnicas. Certo. Primeiro que não é mais um hospital como antigos, que era um pré-parto, onde tinham várias camas, vários leitos, um do lado do outro, são quartos individualizados. São suítes de parto, com cama e banheiro, de uso exclusivo. Ela fica ali o tempo todo com um acompanhante. E durante o trabalho de parto, se ela não for nossa paciente já desde o pré-natal, se ela não tiver feito um planejamento, que se chama parto meu, ela vai ser, no momento da admissão, apresentada a tudo que ela pode fazer. Ela vai escolher, olha, eu não quero anestesia, eu quero medicação, eu quero tomar banho, eu não quero que façam nenhum tipo de força. Enfim, aí ela pode ficar, receber massagem do marido. Nossa! E escolher a posição do parto. Ela está tendo o parto e ela pode ter tudo isso? Sim, ela escolhe a posição que ela vai ter o bebê. Olha, eu vou te dizer, é tanta coisa que a gente acaba não se fixando numa informação. Essa informação é fundamental para que as pessoas possam até descobrir qual hospital que elas podem ir, né? Sim, porque todos acham que o parto natural, o parto vaginal, é uma coisa que acontece só fora do Brasil. Olha, é uma princesa, né? É verdade. Ela nasceu, ah, porque é a princesa. Não, a gente tem isso no SUS, mas eu acho que é pouco divulgado. Gente, a gente tem isso no SUS. Peraí, eu vou falar para a câmera. A gente tem isso no SUS, se eu não estou acreditando. Não, mas ela está testemunhando. A doutora Daniele está testemunhando aqui, ó. Isso aí. E qual a maior dificuldade, por exemplo, para você, uma criança, uma garota de 12 anos, hoje é garota de 12 anos, engravida 12, 13 anos. Qual é a maior dificuldade para você acompanhar essa gravidez, né? Para ter essa criança? Como é que funciona isso? Primeiro, uma dificuldade grande é que muitas vezes elas escondem isso até o máximo que podem. Não é infrequente ter aquelas situações de que chega no hospital, minha filha está passando mal e descobre que ela, na verdade, está tendo um bebê. Oh, meu Deus! Então, o fato de você não ter o pré-natal, uma assistência adequada durante a gestação, isso prejudica bastante, aumentando o risco de parto prematuro e todas as intercorrências ou complicações que podem acontecer no parto. Além disso, a questão socioeconômica, que apesar da gente oferecer vários serviços, às vezes as pessoas não chegam até o hospital por uma questão financeira, não tem dinheiro para passagem, enfim. É uma coisa que o Brasil e o Rio de Janeiro estão atravessando, né? Muito sério. Exatamente. Acho que não só a Rio de Janeiro, né? Em todo lugar isso é possível, mas pela localidade eu acho que é um pouquinho pior relacionado a isso. Você hoje, como médica administradora, você continua clinicando? Continuo. Hoje eu faço muito pouco da parte assistencial. Na verdade, eu sempre fui uma médica totalmente assistencialista, apaixonada por medicina e que caminhei para essa área da gestão meio que sem querer. As coisas foram acontecendo. Hoje eu faço só um dia de consultório porque o resto eu estou dedicada ao hospital. Agora uma pergunta que não me deixa calar. Você, como mulher, você enfrentou algum tipo de preconceito na sua profissão como administradora? Não como médica, como administradora? Muito. Até hoje eu enfrento. É inevitável, né? Assim, no dia que eu cheguei no hospital, sendo apresentada como diretora geral, e foi engraçado até mesmo os olhares das outras mulheres, aquela olhada de cima para baixo, como assim, um metro e meio sendo diretora, mulher ainda por cima, jovem, então... É, porque você é jovem, bonita, bem casada, tem teus filhos bacanas, mas logo, como assim? É, sem dizer... Tem que fazer em casa não? É mais ou menos isso? Escuto bastante isso. Não diretamente, mas eu sei que existem muitos comentários assim, infelizmente. A gente vive num preconceito velado, nós mulheres. Por mais que você, quando está à frente de uma administração de qualquer coisa, no caso de um hospital, que é muito sério, gente, isso não é brincadeira, isso é sério, ela tem que verificar tudo, fazer balancete, ver isso, ver aquilo, ver se o médico apareceu, se o médico foi, se o outro fez o curativo, mais ou menos isso, é isso? É, é um pouquinho pior, não sei por aí. Não, eu estou bem, eu tenho que botar uma coisa colorida aqui, né, porque eu acho que eu jamais, eu passo longe de hospital, tenho pavor, pavor, não posso nem ver sangue que eu caio nele. Não, mas olha, é uma maternidade lá, é vinculado à vida, a gente não pode ter um pensamento negativo. Não, não é bacana. E agora, qual é, assim, que você deixaria para os nossos telespectadores, para uma mulher que tem uma gestação tranquila? E fazer um parto bacana, tipo assim, com qualidade? Sim, vamos lá. Primeira coisa, ela tem que estar preparada emocionalmente, psicologicamente, para aquele momento, né? Infelizmente, ainda acontecem das mulheres não terem, pela idade precoce, tá, com que algumas ainda engravidam, ter aquele preparo da responsabilidade que a maternidade vai trazer. Então, a partir desse planejamento, desse amadurecimento emocional, eu acho que é o principal. Depois disso, fazer um pré-natal de forma adequada, fazendo todos os exames. Vamos explicar o que é um pré-natal? Porque as pessoas escutam, nossos telespectadores assistem, mas muita gente não sabe exatamente o que é um pré-natal, doutora. O pré-natal são as consultas que você vai fazer inicialmente de forma mensal, ou, dependendo do estado que você esteja, necessite mais do que uma consulta por mês, onde o médico vai determinar todos os exames para acompanhar o seu bem-estar e o bem-estar do bebê. E para fazer o parto com segurança, né, com menos chance de complicação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Agora, para finalizar, uma questão que está muito em voga, o aborto. Qual o momento que é legalizado o aborto quando acontece na criança, ou adolescente, ou a mulher, engravidar? Todas as pacientes vítimas de violência, elas têm o direito de fazer o aborto. Isso já está legalizado? Já, já está legalizado. É lei. Há menos de um mês eu tive uma reunião na Secretaria do Estado, né, justamente para discutir todas essas diretrizes do atendimento à mulher vítima de violência. Sim. Então, antigamente se exigia, inclusive, que ela fizesse um boletim de ocorrência, só era atendida com isso. Hoje em dia, não. Todo e qualquer hospital, ele tem a obrigação de prestar esse atendimento, esse acolhimento. Claro que também não vai ser daquela forma, ah, eu fui vítima de violência, eu quero fazer um aborto. Tudo isso é investigado. É investigado. Claro, naturalmente. Mas não necessariamente com um boletim de ocorrência. E todos os hospitais, na verdade, são obrigados a fazer, desde que comprovado que aquilo não foi de um ato consensual. Bom, gente, a gente fica com essa lindíssima, essa maravilhosa médica, administradora. Daniela, olha aqui, você mede quanto? 1,55. Pura esperteza e malvadeza. E claro, uma profissional de mão cheia. Fica com a gente.